Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Roberto Bessa, você está no Trilhas e Mochila. E de antemão eu já convido você que não é inscrito do nosso canal, a se inscrever no nosso canal aqui embaixo, nesse botão vermelho, ativar o sininho para que receba em primeira mão todos os nossos conteúdos. E também convido vocês a conhecerem a nossa expedição ao Equador, onde eu vou estar saindo de Petrópolis, a bordo do meu Chevette Hatch 1981, esse que está aparecendo na imagem, e eu vou até a cidade de Quevedo, no Equador. Eu vou deixar um card aqui em cima, com a playlist de todos os preparativos dessa nossa viagem. Bom, nosso vídeo hoje é muito rápido, eu quero agradecer a um amigo, que é o Marcelo, que a maioria das pessoas conhece. Ele me mandou uma cartinha que está bem amassada, porque eu queria gravar esse vídeo em um lugar bem legal. Como eu estou participando do ENGB, 2020, 5ª edição, então, oportunidade perfeita. Para quem não conhece, o Marcelo, ele tem um Instagram, que é o BC Sertão, e ele mandou para mim esse Pet, que é muito bacana, muito legal, eu adorei. Eu ainda não tirei ele aqui da embalagem, justamente porque eu estou montando uma mochila de Bushcraft, e é lógico que esse Pet aqui vai fazer parte dessa minha mochila. Bom, pessoal, aproveitando até a ocasião aqui, eu quero dizer que eu ganhei presentes de outros amigos que a gente conhece através do YouTube também, eu vou estar mostrando em outros vídeos para vocês. Mas eu quero agradecer, Marcelo, meu muito obrigado, eu adorei o presente. Junto com o Pet, ele mandou também uma carta, muito legal, muito bacana, e eu vou estar guardando ela com muito carinho, você pode ter certeza, tá bom? E dentro dos presentes que eu recebi aqui, muita gente legal me deixou presente. Meu amigo, o Operador Chacal, Luan, deu essa caneca aqui de presente, que eu adorei, essa aqui. E com muito carinho também vou guardar. E aqui, ó, tem o Pet do Encontro. Um amigo nosso aqui, ó, do canal JG Ventura. Aproveitem e se inscrevam lá. Vou deixar o link dos canais dos amigos e do Instagram também do Marcelo BC Sertão, aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Meu amigo aqui, ó, Mac Prepper, né, da oficina Prepper. Ele tá aqui com a Kombi dele. O meu amigo Eduardo, do canal Preparação e Sobrevivência. Também me deixou no Pet. Meu amigo Léo Adventure, deixou um adesivo, uma cartinha, aqui, ó, pra gente também. E, o casal aqui, ó, que eu conheci aqui no evento, que é, eles vão rodando aqui de Kombi, né, Sanzete Sem Rotina. Muito legal. Nós trocamos também adesivos, porque a gente tem adesivos da nossa expedição também. Até se vocês quiserem adquirir pra tá ajudando a nossa expedição, vou deixar o meu telefone, o meu WhatsApp aqui, que é o WhatsApp do canal. Vocês podem tá entrando em contato, podem tá adquirindo tanto o adesivo, né, Mais pra frente vai sair os pets também, tanto do canal quanto da expedição. E as camisetas, né. A gente tem essa camuflada aqui. Essa daqui já é sucesso, todo mundo tá gostando, o pessoal tá encomendando bastante. E tem os outros modelos, que vocês podem tá entrando em contato através do WhatsApp e tá adquirindo a sua. Os preços são a partir de R$40,00 a camiseta. E tá muito legal, muito legal. Tem todos os tamanhos. Entra em contato e a gente passa tudo direitinho. Tá bom? Então, meu muito obrigado a todos vocês. Lembrando mais uma vez, se você não é inscrito, aproveita e se inscreva no nosso canal, ativa o sininho, pra vocês estarem recebendo em primeira mão todos os nossos conteúdos. Então, muito obrigado. A gente se vê no mato. Até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.